Nós estamos aí em pleno mês de outubro, né? Outubro rosa, né? Muitas pessoas vêm por aí, as pessoas utilizando uma fitinha rosa, é porque estamos dentro do outubro rosa e é um mês especial principalmente para as mulheres. Ao nosso lado, a subintendente aqui do Hospital do Câncer, a Andréa Ribeiro de Almeida, para falar dos trabalhos que estão sendo realizados pelo Hospital do Câncer neste mês e se esses trabalhos, Andréa, estão superando as expectativas do hospital. Como você disse, o mês de outubro rosa é o mês mundialmente conhecido pela prevenção do câncer de mama e a detecção precoce do câncer de mama. Esse ano nós estamos com vários projetos em andamento, né? Dentre eles, o principal, onde a nossa unidade móvel de mamografia está num projeto com a Federação Paulista de Futebol. Nós estamos realizando mil exames de mamografia para mulheres de toda a faixa etária, só que no estado de São Paulo. Então, a carreta, ela está andando em São Paulo, capital, então ela foi para o estádio do Morumbi, foi para o estádio do Palmeiras, desceu para Santos, foi para o estádio de Santos também, foi para o estádio em Ribeirão Preto. Então, tem toda a logística dela, ela passa por várias cidades e as mil mamografias serão realizadas um pouquinho em cada cidade onde a carreta vai. Para as pessoas conhecerem o projeto também e estarem mais por dentro, tem o site que é www.marquessigol.com.br E também dentro do Outubo Rosa, nós estamos fazendo palestras para algumas empresas aqui de patrocínio em região, já fizemos algumas e temos outras agendadas, onde a gente tenta conscientizar mesmo as mulheres, né? E talvez a empresa, né, fala assim, ah, mas aqui trabalha mais homens, mas todo homem tem uma mulher, né, dentro de casa, que seja a mãe, que seja a irmã, né, uma pessoa da família. Então, é muito importante realmente a gente estar divulgando para a maior quantidade de pessoas possíveis sobre a importância do autoexame, da mamografia. Agora, Andréia, esse trabalho da carreta, acaba que é uma forma até mesmo de estar divulgando o próprio Hospital do Câncer de Patrocínio? Isso, justamente, porque nós estamos lá no estado de São Paulo, andando em várias cidades, a nossa mama móvel, né, toda caracterizada, adesivada, né, com a logo do Hospital do Câncer e, querendo ou não, divulgue, nós já recebemos ligações do estado de São Paulo, querendo saber como que é o tratamento, como que funciona, porque realmente, hoje em dia, o tratamento oncológico está deficitário e carente em todos os locais, no Brasil todo. Então, o pessoal lá de São Paulo querendo ver como que faz para chegar aqui, que precisa de tratamento e lá também eles estão com dificuldade de começar, de iniciar o tratamento mais rápido.